E voltamos com os Barbixas em Inglês em Ação, e a frase é I'm on the ball! É isso, eu acho esse o equilíbrio, tá? É isso que é o Epilates, tá? Isso, exatamente, não faz muita... O que você tá fazendo com a bola? Eu tô na bola, professor! Eu nunca achei que Epilates fosse tão legal! Não, ela vai estourar, ela vai estourar, ela vai estourar... Vai! Não? Tá na bola! Ah! Bom, o exercício de Epilates é o segundo! Ah, xixi, professor! Tô ligado! Eu tô ligado! Professor... Ah! Que... Ih! Ih! Ah! Ai, ô! Pilates é violento, cara! Nossa, foi bom demais! Que isso? Faça a escolha certa! Escolha Influx! O domínio do inglês mais rápido! Com garantia em contrato! Não improvise! Pensou em inglês? Pensou em Influx? In... Flux! Tá afinadinho, hein?